Oi mãe, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje nesse vídeo eu vou te ajudar, te ensinar como preparar o filho mais novo para a chegada de um irmãozinho, de uma irmãzinha. Eu me chamo Cássia Nelo, sou mãe de 5, atualmente a minha filhinha mais nova está fazendo 4 meses. Bom, o primeiro ponto é sempre, independente da idade que a criança tenha, se ela for bebê ou se ela for uma criança um pouquinho mais velha, 4, 7 anos, inclua a criança na tua gestação. Não fale como uma coisa abstrata, fale do bebê ou da gestação só com os adultos ou só com outras pessoas. Inclua, principalmente, nivelar a tua altura com a altura da criança, se abaixar para falar com a criança, para contar. Eu sempre fiz da seguinte forma, Olha filho, tem um bebê na barriga da mamãe agora, olha que legal, nós vamos ganhar um bebê. Nós, entende? Quando a gente fala nós, ele se sente presenteado, porque ele está vendo a mãe feliz, né? Então automaticamente ele passa para a criança que aquilo é uma coisa boa, entende? Pode ver, quando dá um estrondo, um barulho forte, acontece alguma coisa assim, as crianças estão sempre atentas, olhando para o nosso rosto para ver que reação que a gente vai ter, se ele tem que ficar com medo, se ele vai se sentir seguro, né? E dependendo da tua reação, a criança chora ou a criança grita ou a criança fica calma. Então, esse ponto é muito, muito importante, né? Trazer alegria para aquela situação e dizer que é nosso, né? Essa gravidez é nossa, esse bebê é nosso, né? E nós vamos cuidar desse bebê. E isso tem que ser trabalhado durante toda a gestação, né? Inclusive, quando vai às compras, comprar coisinha para o bebê, né? Se tu não pode, por exemplo, eu já passei em uma das minhas gestações, que eu não tinha condições de comprar uma coisinha para o bebê que ia nascer, que eu tinha que comprar, e uma coisinha para o bebê, para a criança que já estava ali, né? Porque antes a criança ganhava tudo e agora quem ganha é o outro. Mas eu sempre procurei explicar, porque mesmo que a criança não entenda 100% do que tu está falando, vai ficar gravado no subconsciente dele, né? Porque a criança tem o subconsciente muito aguçado, muito mais do que o consciente. Então, as coisas que marcam a criança é como ela vai proceder dali para frente, entende? Então, sempre eu ia comprar e eu dizia, olha, hoje nós vamos comprar uma coisinha para o bebê, porque o bebê precisa, o nenê vai nascer pelado, ele não tem nada de roupinha, pobrezinho. Vamos comprar uma coisinha para o bebê? Porque tu já tem as tuas roupinhas lindas que a mãe comprou para ti, né? Então, sempre esse processo, né? De sempre lembrar ele de que ele tem as coisas, que ele é amado demais, né? Mas que o bebê precisa da ajuda da mamãe, né? Então, isso é muito, muito importante, tá? E depois, quando vem o nascimento do bebê, né? Aí é um outro processo que tem que ter muita paciência, né? Quando eu tive um dos meus meninos, uma das minhas meninas tinha 5 anos. E ela nunca judiou, ela sempre amou o irmãozinho, né? Mas na primeira semana ela queria deitar no carrinho, ela queria deitar no bercinho do bebê. Inclusive, ela queria até usar fralda, né? E eu deixei, né? Na primeira semana eu deixava, né? Ela ter contato com o bebê. Quando eu cheguei, eu mostrei, eu dei o bebê para ela e sempre o bebê, nossa, olha o nosso, o bebê nasceu. Agora tu tem que me ajudar a cuidar desse nenê, porque a mãe não consegue sozinha, né? Então, aquilo faz com que a criança se sinta importante. Porque todo mundo que chega, todo mundo que pergunta, não pergunta dele, pergunta do bebê novo. E aquilo ali, a criança não entende, automaticamente ela se sente excluída. E tende a ter ciúmes da criança, querer judiar, não querer mais aquele bebê, né? Então, isso torna a convivência para a mãe muito difícil. E automaticamente a mãe e o pai começam a brigar, chamar a atenção da criança e dizer que não, que não pode, né? Mesmo tentando se controlar, é difícil de lidar. Então, vale muito a pena, tu sempre vai trocar a fralda da criança e diz, mano, me alcança a fraldinha do nenê, tu me ajuda, para ele sempre se sentir incluído naquele meio. Sentir que a mãe, que o pai precisa dele, precisa da ajuda dele, né? E isso vai fazer com que ele crie um vínculo com o bebê, né? Porque ele está ajudando aquele bebê e todo mundo que ajuda se sente bem quando está ajudando alguém, né? E quando ele tiver alguns momentos, assim, que nem a minha filha teve, né? De querer deitar no berço, e aí eu não queria, porque às vezes ela estava brincando no chão, né? E eu não queria que ela deitasse no berço do bebê, por cuidados mesmo, né? Então, eu deixei uma vez. E daí, expliquei. Ó, a mãe deixou agora, mas esse lugar tem que ficar bem limpinho, porque senão o bebê pode ficar doente. E daí, a mamãe tem que sair de casa, levar o bebê no hospital, né? E não vai poder ficar muito com você. Então, tu tem que me ajudar nessa parte. Tu fica na tua caminha e o bebê fica ali sozinho, que é melhor. E automaticamente, eles experimentam aquelas sensações ali, mas eles obedecem, né? Aí, outra questão, assim, também, né? Dá muito colo, né? É muito importante, dá muito colo durante a gestação também, que nem quando começa a crescer a barriga, né? A gente não consegue ficar pegando a criança no colo, a gente tem que ter certos cuidados, né? Mas, senta e chama ele. Vem, ó, a mamãe não pode te pegar em pé, por causa que senão machuca a barriga da mamãe. E o bebê fica dodói. Mas, vem você no meu colo, me abraça, né? E aí, tudo flui, sabe? Vai ter momentos, vai, que nem agora, o meu mais novo tem quatro anos, né? E no primeiro mês dela, ele vinha pra fazer carinho, mas ele apertava. Ele torcia a mãozinha, né? É automático, não é que a criança seja maldosa. É porque ele tá perdendo o espaço dele e ele não sabe se defender. Ele não sabe por que aquilo tá acontecendo, né? Inclusive, uma vez, eu não me lembro qual deles que me perguntou Mãe, quando que ele vai embora, né? E aí, eu expliquei, olha, ele não vai mais embora, né? Que nem você, você não vai mais embora. Mamãe precisa de todos juntos, né? E aí, acontece essas coisas e aí, até engraçado, né? Fiquei bem preocupada, né? Com essa minha última filha agora, que ele vinha e ia fazer carinho, né? E acabava dando um geliscãozinho, um apertãozinho. E eu tinha muito medo, né? Então, tem que ficar em cima. Tem que ter muito cuidado. Não dá pra tirar os olhos do bebê. Tem que estar sempre com os dois lado a lado. Porque é um minuto de descuido ali que pode acontecer alguma coisa, né? E numa dessas vezes que ele apertou a cabecinha dela, assim, eu fiquei muito nervosa. Fiquei muito preocupada. Comecei a chorar. E daí, só que eu sabia que eu não podia, muito importante, não brigue, não bata, não surra a criança. Porque aquilo ali vai criar uma inimizade de irmãos pro resto da vida. Então, ele tem que entender que ele tem que ajudar a cuidar. E daí, o que eu fiz? Eu tava chorando, ele chegou pra mim e eu disse, por que tu fez isso pro bebezinho? O bebezinho não fez nada pra ti. Que dó, tá chorando. A mãezinha não deixa ninguém te ajudar. E daí, eu expliquei pra ele que a mãe não deixa ninguém judiar ele. Por que ele tava fazendo isso pro bebezinho? E aí, eu chorei, porque eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, né? E, realmente, eu sabia que eu não podia sair da perto do bebê nenhum minuto. Porque por mais que todo mundo que chegava, ele ia mostrar o bebê, né? Ainda assim, em alguns momentos, ele tinha essa ganhinha, sabe? Inclusive, no segundo mês dela, eu botei um tenizinho mais firme no pé dela, que até ficava grande, porque a gente tava com a mão no colo, ele vinha e puxava o pezinho, né? E isso aí ia correndo, porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada, né? E aí, um dia, eu falei pra ele, olha, mano, se tu morder o pezinho dela, se tu puxar o pé dela, eu vou puxar o teu, porque ela não consegue se defender. Ela não faz nada, ela não consegue pegar as coisas, né? Mas tu tem que me ajudar, porque senão ela vai ficar triste e não vai gostar de você. E aí, ele, ai, tá bom, mamãe, eu amo ela, ele falava. O nome dela é Melissa, né? E daí ele dizia assim, não, eu amo a minha Alice, eu amo a minha Alice. Eu digo, ai, então mostra pra ela que tu ama ela, né? Ela sorri pra você, ela gosta de você, ela te ama. E tu tem que me ajudar a cuidar dela, mãe, tem que confiar em ti. E sempre que ele chega perto dela, eu digo pra ele, olha, Polo, eu tô confiando em você, porque você mostrar pra criança que você ama ela e que você confia nela, dá um senso de responsabilidade na criança, por mais que ele não entenda. No subconsciente dele, já acusa que ele tá sendo responsável, né? E isso faz bem pra ele, né? Então, esses foram alguns conselhos. Se esse conteúdo foi relevante pra você, curte esse vídeo, compartilha com outras mamães que tão passando por esse terreno, porque não é fácil, né? A gente introduzir com outra criança e automaticamente o mais novo precisa de mais atenção, de mais cuidados, né? Inclusive, eu deixo, às vezes, ele tomar banho na banheirinha dela, né? Depois que ela toma banho, eu encho e dou banho nele, igual eu dou nela, né? Isso faz eles se igualarem, né? É bem importante, é muito legal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!